Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um gameplay do Explorando É A, cara, e dessa vez a gente vai começar uma viagem épica, cara, aqui no interior da floresta amazônica, né, na famosa transamazônica, que só tem mato, basicamente falando, e a gente já vai começar um trecho aí que o Fabiano falou que eu ia ter dificuldade, que não sei o que, Vamos ver se realmente ele caprichou aí nesse trecho, pra gente começar, pelo jeito, é, né, tô sentindo que eu vou começar bem no atoleiro Caracas, velho, olha os caminhos tudo atolado aqui, a gente também tá aqui hoje, cara, nessa viagem com o Volvo NL12, né, porque eu queria um caminhão, extremamente robusto aí, pra poder fazer essas viagens, gente, nada melhor do que um Volvo NL12, né, nesse sentido, porque o NL12, ele é, olha isso, cara, Olha só, cara, o naipe desse negócio Meu Deus do céu Pelo menos ele se saiu bem no atoleiro Né, esse daqui que é aquele Volvo, cara, que o Gustavo tá fazendo aí, desenvolvendo um projeto privado, né, e que tá ficando muito legal, cara, muito bacana de se andar E ele cedeu aí pra gente, gentilmente, fazer essa viagem aí nesse trecho, que necessitava um caminhão mais robusto Né, aqui nesse caso, NL12 400, cara, power, né Até as longarinas ali, ó, as molas, ó, os feixões de mola Muito louco pra gente poder fazer as viagens, cara Meu Deus do céu Olha isso Cara, é muito mato ao redor, cara Nosso destino nessa viagem É... Deixa eu ver aqui Era uma fazenda em Uberlândia, mas eu decidi fazer uma viagem totalmente nada a ver Pra gente poder ver aqui esse trecho Né, eu acredito que a gente não vá até Uberlândia, mas a minha ideia é ir até Boa Vista ou Manaus aí nesse... Nesse trecho, eu acho que é isso mesmo Ó, quer ver É Boa Vista, ó, o destino É que o nome ainda tá trocado aqui nessas cidades, cara A gente tem muito trecho assim, andar até Manaus ali, cara Se vocês quiserem, a gente até segue a viagem Mas nessa viagem aqui, vamos ver se a gente consegue ir até Igapó Passando aqui por essas pontes e tal Nossa E é legal que a gente tá aí com uma carga madeireira mesmo Olha só, cara, o naipe do vovão Olha Olha Vai subir, hein Cara, é um trecho que demanda muita... É perícia do piloto mesmo É do chofer Trechinho bem complexo Olha só Tem umas subidas, tem umas descidas Eu trempando o tempo inteiro aí nessa estrada de chão E a gente vai apanhando aí com o caminhão, cara Olha só, cara Tô desnivelado o trecho aqui Esse vovão também é o mais reduzido que eu consegui encontrar lá nas definições do Gustavo Eu achei que era importante a gente andar com um caminhãozão traçadão aqui, né Pelo que vocês já viram ali na entrada do atoleiro A gente precisa dessas... Desses caminhões mais... Robustos Olha, tem uma árvore aqui no meio do caminho Que você tem que desviar, que senão dá colisio E aí dá ruim E depois você tem que recomeçar o trajeto Sobe, desce, desce, sobe Vamos seguindo Cara, pra vocês terem uma noção O tanto que esse voo ele é reduzido Esse traçadão aqui É... A gente tá aqui de sétima simples, cara 30 km por hora A velocidade máxima dele deve ser tipo uns... Uns 60, 60 e alguma coisinha, cara Não sei, chutando, né E por alto Nem da faixa verde, lógico Cara, é só uma daquelas viagens que você não pode nem piscar Que aparece alguma coisa na sua frente Mas por enquanto tá de boa, cara Por enquanto a terrinha tá bem batidinha Engatamos aí a oitava simples e vambora Aproveitar que ele tá puxando bem Nossa, quase pulou, cara Mas esse voo tá muito bacana, cara Nossa, sétima reduzida Aparentemente é uma subidinha isso aqui, né Difícil você ver também carros andando aqui pela Pelo interior da floresta amazônica Olha isso, caramba O trocão tá penando pra subir, cara Mas a gente tem que pelo menos até pegar a balsa ali, cara Atravessar o rio Pegar a pó O anterior ficou bem bacana, cara Desse voo Olha só Tem algumas coisas que o Gustavo falou que ainda vai consertar, cara Mas a princípio tá muito massa de andar nele Até porque é beta ainda, né Então Paciência Vamos ver aqui onde a gente tá chegando Coisinha diferente aqui, ó A gente já tá chegando aqui na balsa, galera Então Se você gostou do vídeo, cara Dê seu like Compartilhe Se inscreva aí no canal E a gente se vê no vídeo de amanhã Que promete continuar sendo épico Beleza? Então abração aí a todos E até o próximo vídeo Falou, até mais E fui-me Tchau 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 Tchau